E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo para falar como está rodando o Resident Evil 4 Remake no PS4. Aqui, nesse vídeo em específico, está rodando no PS4 Slim, então é o PS4 mais fraco, o FAT é basicamente o mesmo hardware, o mesmo esquema, então não vai ter tanta diferença, mas vocês conseguem ver que a resolução, o gráfico dele, dá uma boa queda em comparação com a versão de PS5, de PC, isso aí era natural, isso era óbvio, mas eles conseguem até que manter um framerate consistente, apesar de ser um jogo praticamente nova geração, é uma magia negra esse jogo que está funcionando aí, é um negócio meio louco, mas o framerate é consistente, principalmente nas partes mais simples, que não puxa tanto, quando tem uma situação mais complexa, você sente que cai, mas não é o suficiente para prejudicar a experiência. No vídeo, eu comecei naquela dificuldade bizarra, dificuldade secreta, mas eu não durei muito tempo, eu durei um pouco mais. Na verdade, eu narrei esse vídeo como se fosse um gameplay normal, só que o meu microfone estava desligado, muito burro, eu perdi o vídeo. Mas, enfim, o gameplay dá para usar, e vocês conseguem ver bem, que é um jogo bem otimizado, apesar de tudo é um jogo bem otimizado, se, pelo menos ao meu ver, dá demo, tu consegue jogar tranquilamente, se esse for o padrão. Eu não sei exatamente a resolução que está rodando, mas é bom ver uns testes mais complexos, né, de sites, de canais, do estilo Digital Foundry, assim, da vida, que eles conseguem fazer uma análise bem mais complexa. Só que de primeira mão aqui, dá para ver realmente que foi um projeto bem elaborado, bem feito. Então, se tu tem esse console, dá para jogar, dá para jogar. Eu vou jogar nele tranquilamente, vou fazer vídeo. Se vocês também quiserem que eu faça um vídeo jogando nessa dificuldade cabulosa e a mais difícil, me avisa nos comentários que eu vou tentar dar uma jogadinha, beleza? Então, é nóis. Espero que vocês tenham curtido, um agradecimento a Bia, a Nádia, o Pijamas, o Jogador Anônimo, todos os outros membros que apoiam o canal, além dos subs da Roxinha. Valeu e fui! Valeu e fui!